Olá, mundo! Mais um episódio de DocTalk Literature Club aqui no canal. Se vocês gostam deste jogo, já clica no gostei aqui embaixo. É um desafio. Desafio vocês a clicar no gostei. Outro desafio, se não é inscrito, se inscreve. E se já é inscrito e já deu like, o próximo desafio é compartilhar com um amigo pra ele conhecer o canal, tá bom? E, gente, vocês estão prontos pra me ouvir falar hoje? Porque vamos falar muito mais, né? Eu acho que, assim, baseado em estudos e pesquisas, todas livres de spoiler, felizmente, chegamos à conclusão que temos pelo menos mais uma hora de jogo até começar a acontecer as coisas. Então, vocês estão prontos? Eu tô com a minha água, hidratem-se e vamos lá. Para quem eu devo mostrar o meu poema a seguir? Para a Mônica. E tem gente que me perguntou, menina, e cadê DocTalk Literature Club? Gente, vai ser alternado. DocTalk, amor doce. E quando acabar o DocTalk, a gente enfia outro jogo aí no meio, né? Olá, Samus. Já pensou no que irá querer representar no festival? Bem, estar nesse clube é uma coisa, mas representar na frente de um monte de pessoas, vou ter que pensar mais um pouco. Tudo bem, sem pressão. Mas seja lá o que você fizer, tenho certeza que ficará ótimo. Também me deixaria feliz poder ver. Ha, ha, ha. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no poema de hoje. Claro. Eu deixo Mônica pegar o poema que estou segurando em minhas mãos. Seu estilo ficou tão refinado, Samus. E o item te ensinado muitas coisas, não é? Bem, acho que sim. É, tenho notado como você tem passado o tempo com ela. Acho que eu ouvi ela dizer mais palavras nesses últimos dias do que ela disse no ano todo. Não sei como você fez isso, mas é realmente impressionante. Bem, ela só precisa de um pouco de paciência e uma forma de falar sobre todas as coisas na sua cabeça, eu acho. Eu ainda estou pegando o jeito das coisas. Hum, você certamente está se esforçando bastante. Você deve gostar mesmo dela. Hã? Bem. Ha, ha, ha. É muito suspeito, sabia? Passando tempo com ela no clube todos os dias? Lendo aquele livro idiota com ela? Bem, eu só me sinto mal que ela tenha tanta dificuldade em se socializar. Me faz querer ter certeza de que ela não passe todo o seu tempo sozinha. Além disso, o livro também não é ruim. Certo, certo. Já te entendi. Só tenha cuidado, tudo bem? Sei que Yuri não está acostumada a se abrir. Então, se algo ruim acontecer enquanto ela estiver vulnerável, poderia ser bem ruim pra ela. Os livros dela não são uma fuga completa da realidade. São apenas uma bandagem. Você diz isso como se eu fosse machucá-la. Sinto muito, eu não quis dizer isso. Na verdade, ela pode acabar acidentalmente ferindo a si mesma. De qualquer forma, vou compartilhar o meu poema com você agora, tudo bem? Ai, meu Deus. Estou me cagando. Tudo bem. A dama que sabe tudo. Um velho conto fala de uma dama que vagueia pela terra. A dama que sabe tudo. Uma bela dama que encontrou todas as respostas, todos os significados, todos os propósitos e tudo o que já foi procurado. E aqui estou eu. Uma pena. Perdida a deriva no céu, vítima das correntes do vento. Dia após dia procuro. Procuro com pouca esperança, sabendo que lendas não existem. Mas, quando tudo mais falhou comigo, quando todos os outros se afastaram, a lenda é tudo o que resta, a última estrela fraca cintilando no céu crepuscular. Gente, isso é muito profundo. Até que um dia o vento deixa de soprar. Eu caio. E eu caio e caio e caio ainda mais. Gentil como uma pena. Uma pena seca, inexpressiva. Mas, uma mão me pega entre o polegar e o indicador. A mão de uma bela dama. Olho para os olhos dela e não encontro fim para o seu olhar. A dama que sabe tudo. Sabe o que estou pensando. Antes que eu possa falar, ela responde com uma voz vazia. Eu encontrei todas as respostas, todas as quais se equivalem a nada. Não há significado. Não há propósito. E buscamos apenas o impossível. Eu não sou sua lenda. Sua lenda. Sua lenda não existe. E com um sopro, ela me lança de volta ao ar. E eu sigo uma rajada de vento. Sabe, sinto que aprender a procurar respostas são os tipos de coisas que dão sentido à vida. Não querendo ser toda filosófica. Mas meio que estava na minha mente. Então escrevi sobre isso. Entendo. Nunca pensei muito nisso. De certa forma, é quase paradoxal. Porque se tivéssemos todas as respostas, o mundo não começaria a perder sentido. Sabe, tem uma coisa que eu notei. Parece que todas no clube preferem escrever sobre coisas que são mais tristes do que felizes. Ha ha ha. Está surpreso? Quero dizer, se tudo estivesse bem, nós não teríamos nada para escrever, não é mesmo? Humanos não são criaturas bidimensionais. Acho que você sabe disso melhor do que qualquer um. Você quis dizer unidimensionais? Ah é, isso mesmo. De qualquer forma, aqui está a dica de escrita do dia da Mônica. Você é muito tímido para compartilhar a sua escrita, pois teme que não seja tão boa. Era uma pergunta, mas tudo bem, eu não sei mais ler. Pode ser realmente desanimador receber uma resposta indiferente para algo que você se esforçou muito. Mas se você encontrar outra pessoa que gosta de escrever, então compartilhar se torna muito mais fácil. Pois ao invés de falar se a sua escrita é boa ou média ou ruim, elas vão querer se focar mais em tudo que você colocou no papel e nas coisas que você pode melhorar. É muito mais encorajador dessa forma e isso fará você querer continuar melhorando. É quase como se você tivesse o seu próprio pequeno clube de literatura, não acha? Essa é a minha sugestão de hoje. Obrigada por ouvir. Tá. Vamos mostrar para a Sayori primeiro, então. Hum, é bom, eu acho. Qual é? Posso perceber que você não gostou dele. Bem, acho que você não precisa se preocupar com isso, afinal de contas você escreveu isso para outra pessoa, não foi? Provavelmente para a Yuri. Hã? Eu não escrevi esse poema para ninguém em específico. Talvez, mas não foi realmente isso que eu quis dizer. Mas está tudo bem, você está fazendo novas amigas assim como eu queria. Isso me deixa realmente feliz. E você também está feliz, certo? Nesse clube? Bem, é claro que estou. Bom, isso é tudo que importa para mim. Obrigada, Samus. Sayori, tem algo errado? Hã? Não, nada. Só estou um pouco cansada hoje. Hehehe. Tudo bem. Me diga se você precisar de algo. Direi. Não se preocupe comigo, tudo bem? Você pode ir se divertir com as outras. Se você insiste. É. Vou para casa um pouco mais cedo hoje. Sayori. Diga para a Mônica que eu não estava me sentindo bem, certo? Te vejo amanhã. Antes que eu possa dizer algo, Sayori caminha alegremente para fora da sala cantarolando. Ok. Let's go. Mé. Acho que você realmente não aprendeu nada. Sinceramente, nem sei por que te criei tantas... Por quê? Criei tanta esperança. O quê? Eu não achei esse tão ruim. O que eu fiz de errado? Poemas não precisam ser profundos para expressarem algo. Só vai parecer que você está forçando, a menos que você realmente seja bom nisso. Sinceramente, não se incomode em tentar escrever poemas como esses até que você esteja no nível da Yuri. Natsuki para de repente. Não me diga. Hã? Você... Você não... Você não está só tentando impressionar a Yuri, não é mesmo? Do que você está falando? Não fale tão alto. Você sabe que a Yuri iria adorar toda essa... Essa angústia. Só porque ela é uma escritora talentosa não quer dizer que... Quero dizer... Parece que estou com problemas. Parece que a Yuri tem. Embora não tenha ideia do que eu fiz. Estou farta de você. Natsuki empurra o poema que vai vir entregue de volta para mim. Pegue seu poema estúpido. Se você o escreveu para outra pessoa, então não me mostre. Ei! É isso que eu ganho por deixar uma garota mais jovem se meter nos meus assuntos. A menos que eu fosse um leitor de mentes, eu estava destinada a me meter em problemas desde o início. Ao menos Natsuki não era a garota que eu estava tentando impressionar. Menos não. Certo, vocês três. Todos já terminaram de compartilhar seus poemas, certo? Por que não começamos a resolver? Espera um segundo. Foi só eu ou ela disse algo estranho agora? Hã? Algo soou um pouco incomum. É isso. Você não falou seu bordão habitual ao se dirigir ao clube. Bordão? Eu não tenho um bordão. Céus, por que o clima está tão estranho hoje? Olha, até Yuri não é imune a isso? A estagnação do ar é um presságio comum de que algo terrível está prestes a acontecer. Talvez nos seus livros. Olha, a única coisa diferente é que a Sayori não está aqui. Ah, parece que você está certo. Nossa, tipo, ninguém se deu conta. Que dó. Droga, Sayori sempre ajuda a aliviar o humor, não é mesmo? Até parece que o equilíbrio de todo mundo é levemente afetado quando ela não está por perto. Para onde ela fugiu, afinal de contas? E eu achei que ela só tinha ido ao banheiro. Natsuki, por favor, mostre alguma decência. Ah, qual é? Ah, ela na verdade não estava se sentindo muito bem e foi para casa mais cedo. É isso, então? Espero que ela esteja bem. Sério? De todas as vezes para não ir com ela para casa, você escolhe a vez que ela não está se sentindo bem? Parece que vocês não são tão assim apaixonados. Não são assim tão apaixonados, não. Enfim. Não. Em primeiro lugar, pare de interpretar errado a minha amizade com a Sayori. E segundo, ela esteve me evitando hoje, então não quis forçar. Essa expressão curiosa vindo logo da Yuri? Se acalmem, pessoal. Eu falei com ela mais cedo. Está tudo bem. O que ela disse? De qualquer forma, precisamos arrumar o resto das preparações para o festival. Então, vamos decidir o que todos irão fazer esse fim de semana. Eu já sei o que eu vou fazer. Isso mesmo. Natsuki irá fazer cupcakes, mas podemos precisar de muitos deles e de diferentes sabores. Consegue dar conta de tudo sozinha, Natsuki? Desafio aceito. E quanto a mim, vou imprimir e montar todos os panfletos de poesia. Sayori irá me ajudar a criá-los. Enquanto a Yuri... Yuri, você pode... Pessoal, podem me ajudar a pensar em algo para a Yuri? Eu... Eu sou inútil. Não. Isso não é verdade. Você é a pessoa mais talentosa daqui. Agora, Natsuki está fazendo um beicinho também? Céus. Até mesmo eu já percebi. Acho que nunca dei crédito a Sayori, mas posso dizer que as coisas são ainda mais difíceis quando ela não está por perto. Talvez esse seja o caso. Mas se eu também não puder ser uma líder por conta própria, então não irei crescer como pessoa. Então, Yuri. Você tem uma letra linda, não é mesmo? Então você irá fazer alguns banners e decorações para ajudar a criar atmosfera. Atmosfera? Quanto a isso, eu... Eu amo atmosfera. A expressão de Yuri de repente muda, enquanto ela olha fixamente para sua mesa e começa a sentir para si mesma. Sua mente já está funcionando, pelo que eu vejo. Isso é ótimo. Você será uma ajuda maravilhosa, Yuri. E por fim, só resta você, Samus. O único realmente útil. Não diga isso. Na verdade, tanto Natsuki quanto Yuri têm algumas tarefas bem pesadas para lidar. Seria bem útil se você desse uma mão para... Você também pode me ajudar. Eu realmente apreciaria. Ah, isso é... A Mônica está sugerindo que eu passe o fim de semana como membro do clube. Como elas irão reagir a uma sugestão como essa? Ai, meu Deus. Eu acho que eu não me importaria com um pouco de ajuda. Bem, mesmo que você não saiba confeitar, tem sempre algum trabalho sujo que eu poderia dar para você. Não é como se a Mônica me desse muita escolha e você não deveria ficar sentado sem fazer nada. Natsuki tenta resmungar um monte de desculpas como essa. Hum... Se eu me lembro, Natsuki, você mencionou que eu gostaria de cuidar da confeitaria sozinha. Samus pode não gostar de sair por perto de você apenas para tratá-lo como um incômodo. Sendo assim, ele pode ser mais adequado ajudando com as decorações. Espera aí, eu nunca disse isso. Além do mais, quão difícil pode ser fazer algumas decorações? Parece mais como se você estivesse dando desculpas para o Samus. O que você está dizendo? Será um trabalho extremamente meticuloso. E confeitar não é? O que você acha que, pessoal, pessoal, vamos nos acalmar por um momento? No fim, acho que de repente... Nossa! No fim, acho que de repente do Samus decidir como ele vai querer contribuir. Além disso, ele ainda não teve a chance de passar um tempo comigo, não é mesmo? Então tenho certeza que ele está interessado, hein? Você literalmente acabou de dizer, eu estou surpresa também. Sinto muito, sinto muito. Eu só estava dizendo, céus, podemos resolver logo isso? Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Chega de falar. Samus, tudo bem com isso, certo? No fim, cabe a você. Ah, é claro. Hum, muito bem. Nesse caso, todas me olharam diretamente. Vamos passar com a Yuri. Bem, eu queria... Eu seria mais útil ajudando a Yuri. Eu? Estava falando sério? Por que você iria... Natsuki? Posso dizer que você está prestes a dizer algo cruel. Não. Estava apenas dizendo... Então, você vai ajudar a Yuri e Samus? Sim. É isso que eu vou fazer. Estou feliz. Tenho um péssimo hábito de se esmar com esse tipo de coisa. Então, acho que a sua ajuda será muito útil. É ótimo ouvir isso. Natsuki, você conseguirá cuidar da confeitaria sozinha? É claro que sim. Eu já disse que ficaria bem... Certo, certo. Todos conseguem perceber que a Natsuki está um pouco mal humorada. Então, isso é tudo que precisamos resolver? É, acho que isso é tudo. Vocês estão todos animados? Bem, animado talvez não seja a palavra certa, mas suponho que estou um pouco ansiosa. Sente mesmo, Samus? Eu? Ah, pode se dizer que estou interessada em ver como as coisas vão se sair. Isso já é o bastante pra mim. E quanto a você, Natsuki? Natsuki? O quê? Por que vocês estão todas gritando comigo? Eu não fiz nada. Não? Não foi isso que eu quis dizer. Ah, Yuri, olha apreensivamente para todos na sala. Eu sinto muito por isso. Eu realmente não sei porque o Samus me escolheu. E além disso, seus cupcakes são os melhores cupcakes que eu já comi. Eles combinam muito bem com o chá. E nada que eu fizer para o evento irá se comparar a eles. Então, então... Entendi, entendi. Mas estou um pouco surpresa. Por quê? Hum... Bem, sou eu quem está agindo de forma matura. Eu sei disso. Mas de repente você está tentando me animar. Eu sei que eu não sou muito boa nisso. Sinto muito se disse algo ruim. Natsuki não é a única surpresa. Mônica e eu também fomos pegos surpresa pelas palavras de Yuri. Já tendo dificuldades com as palavras, tentar animar alguém deve estar longe da sua zona de conforto. Mas começo a entender. Yuri estava tentando se parecer com a Sayori. Mesmo que não tenha funcionado perfeitamente, ela tentou dizer algo que a Sayori diria em um momento como esse. Porque a Sayori sempre ajuda todos a sorrirem e a se sentirem bem consigo mesmos. Não, eu aprecio isso. Sinto muito por causar tantos problemas por nada. Mas vou te dizer uma coisa. Pode apostar que os meus cupcakes vão ser a melhor parte de todo o evento. Ah, acredito em você. É, espero ver todos dando seu melhor. Mas com isso, não tem mais nada para hoje. Então acho que é hora de irmos. Tudo bem, vamos dar o fora daqui. Todas guardam suas coisas. E começa a seguir Mônica e Natsuki para a porta, enquanto elas conversam entre si. Hã? Eu me viro. Sinto muito. Eu percebi que não tenho como me comunicar com vocês fim de semana. Ah, é verdade. Não acredito que me esqueci disso. Devo te dar o meu número de telefone? Acho que sim. Essa seria a melhor forma. Tudo bem, então. E o Yuri trocamos nossos números de telefone. Certo. Então, eu vou passar na sua casa no domingo. Hã? Minha casa? Isso é um problema? Não, nem um pouco. Só pensei que eu iria para a sua casa, já que quem sou eu é quem vai te ajudar. Ah, superei que faça sentido. Mas se você não se importar, acho que eu preferia ir para a sua casa. Tudo bem. Nesse caso, não será um problema. Decido não pressionar a Yuri para saber o motivo. Também não é como se isso importasse. Então só tenho que ter certeza de que meu quarto seja limpo. Espero que eu possa ser útil de alguma forma. Não sou tão criativa quanto você. Não se subestime, Samus. Acho que vamos fazer uma equipe bem produtiva. Mesmo que você só tenha me escolhido porque se sentiu mal. Espera. Você não pensa mesmo isso, não é? Eu não sei. É difícil pensar em outra razão para você ter me escolhido. Você está esquecendo da razão que mais faz sentido. Eu escolhi ajudar você porque é isso que eu quero fazer. Mas... Yuri pensa com uma expressão extremamente tensa. Yuri, você está pensando demais nisso. Você queria que eu te avisasse quando estivesse exagerando, certo? Hã? Eu não percebi. Estou te dizendo. Eu quero fazer isso. Isso é tudo. Você acredita em mim? Eu... Yuri novamente acaba pensando muito. Ela olha diretamente em meus olhos por um longo tempo. Acredito em você. Como se tivesse feito um grande esforço, Yuri finalmente diz isso e relaxa sua expressão. E estou realmente ansiosa para o domingo. É? Eu também. Depois disso, me dirigi até a porta e Yuri me seguiu. Não acredito nisso. Yuri vai vir na minha casa no domingo? Estou extremamente ansioso. Mesmo que a essa altura eu já tenha me acostumado a lidar com ela. Não há como saber o que pode acabar acontecendo quando estivermos fora da escola. Nossa, já está pensando as coisas além do que ele poderia. Além disso, ela me disse que estava ansiosa com isso. Essa é a minha chance de fazer algo acontecer entre nós? Ou ainda é muito cedo para isso? Só o tempo dirá. Mas até lá não vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Mal posso esperar. Ai, medo. Já é domingo. Tenho ficado cada vez mais ansioso com a visita de Yuri. Fico me dizendo que não tenho motivos para ficar nervoso. Mas não ajuda muito. Yuri é claramente uma pessoa introvertida e particular. Não há dúvidas de que ela irá se abrir um pouco quando formos apenas nós dois. No entanto, nós temos conversado por mensagem ocasionalmente. Ela estava extremamente apreensiva no começo. Mas não demorou muito antes de eu começar a saber um pouco mais sobre ela. Mas deixando Yuri de lado, não ouvi nada sobre a Sayori desde que ela deixou o clube mais cedo no outro dia. Não é como se enviássemos mensagens um para o outro o tempo todo. Mas não consigo deixar de me preocupar com ela. Levando em conta que a Sayori e a Mônica disseram Será que não tem mesmo problema em eu deixar o sentimento de Sayori de lado quando ela pode estar precisando de mim? Ai gente, tá tudo em silêncio. Eu decido visitar a Sayori antes que a Yuri chegue. Ao invés de perguntar, eu simplesmente disse a ela que estava indo. Assim como fazíamos no passado. Eu tô ficando nervosa. Ao chegar na casa de Sayori, eu bato na porta antes de entrar. De novo, costumamos brincar tanto que criamos o hábito de simplesmente ir entrando na casa um do outro, como se fôssemos da família. A casa está quieta. Sayori não está no primeiro andar, então suponho que ele esteja em seu quarto. É estranho que ela não corra para baixo e me comprimei. Ai gente, eu tô ficando nervosa. Eu soube até o quarto dela onde finalmente encontro. Sayori. Mano, eu quase tive um piripaque com aquele silêncio. Oi, Samus. Me sento em seu quarto. Sayori força um sorriso, mas dá para perceber que ela está diferente. Há um momento de silêncio entre nós. Faz tempo que você não aparece assim, não é mesmo? Ah, acho que você tem razão. Faz muito tempo. Não mudou muita coisa, não é? O quarto de Sayori está tão bagunçado como sempre esteve. Eu também reconheço os mesmos animais de pelúcia e as decorações de parede que ela já possuía há anos. Se você vésse mais vezes, ele não estaria tão bagunçado. Isso é porque eu acabaria limplando para você. Por que você decidiu vir aqui de repente? Você não deveria se encontrar com a Yuri hoje? É, mas... Espera, como sabe disso? Sayori já tinha partido quando decidimos isso na última reunião. Mônica me contou. É natural que ela me mantenha informada sobre as preparativas do festival, certo? Ah, é verdade. Mas e quanto a você? Não vai ajudar a Mônica hoje? É claro, mas estou ajudando ela online. Não planejamos nos encontrar. Ah, então é só eu e a Yuri. Isso. Há mais silêncio entre nós. Sayori olha em uma direção aleatória. Tudo em seu comportamento é realmente incomum. Eu finalmente vou direto ao ponto. Eu só queria ver como você estava. Depois de ter saído na sexta, quando algo está errado, você não pode esconder de mim. Te conheço muito bem. Então, Sayori sorri balançando a cabeça. Isso não é bom, Samus. Hã? Por que não pode continuar como sempre foi? É tudo minha culpa. Se eu não ficasse tão fraca acidentalmente e expressasse meus sentimentos... Se não tivesse cometido aquele estúpido erro, então você não teria se preocupado comigo. Você não teria vindo aqui. Você não estaria pensando em mim agora. Mas isso é apenas minha punição, não é? Estou sendo punida por ser tão egoísta. Acho que foi por isso que o mundo decidiu fazer você vir aqui hoje. Ele só quer me torturar. Sayori. Eu agarro Sayori pelos ombros. O que você está dizendo? Está ouvindo a si mesma? Sei que algo aconteceu com você. Não há outra explicação para você estar desse jeito. Então me diga logo. Até eu saber, não vou conseguir parar de pensar nisso. Ah, hahaha. Sayori me dá um sorriso vazio. Você me deixou sem opções, Samus. Mas você está errado. Não aconteceu nada comigo. Eu sempre fui assim. Você só está vendo pela primeira vez. Vendo o quê? O que você está falando, Sayori? Hehehe. Você vai mesmo me fazer dizer, não é, Samus? Acho que não tem escolha dessa vez. O problema é... Eu tive uma depressão... Ai, meu Deus do céu. Eu tive uma depressão bem ruim a minha vida inteira. Sabia disso? Porque acho que me atraso para a escola todo dia. Porque na maioria dos dias não consigo mesmo nem encontrar um motivo para sair da cama. Que motivos tenho para fazer qualquer coisa quando sei quão inútil sou? Por que ir para a escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer as outras pessoas desperdiçarem suas energias e carinho comigo? É assim que eu me sinto. Gente, é assim mesmo. Bizarro. E é por isso que eu só quero fazer todos felizes. Sem ninguém se preocupar comigo. Estou em choque. Não sei nem mesmo como responder. Como é possível que a Sayori tenha escondido isso de mim esse tempo todo que nos conhecemos? Ela quer tanto assim que eu não pense nela? Por que, Sayori? Hã? Por que você nunca me contou isso? Quase me sinto como se eu tivesse sido traído como meu amigo íntimo. Porque se eu soubesse, teria feito tudo o que pudesse para te apoiar. Mesmo que não tivesse muita coisa que eu pudesse fazer. Eu teria me esforçado ao máximo para tornar todos os dias um pouco melhores para você. É por isso que sou seu amigo. Tudo o que você tinha que fazer era me contar. Você não entende nada, Samus. Por que acha que eu não te contei? Porque se eu tivesse contado, então você teria desperdiçado esforços se preocupando comigo. Em vez de fazer coisas importantes. Eu não quero que se importem comigo. É doloroso quando as pessoas tentam se preocupar comigo. É bom às vezes. Mas também parece como se um taco estivesse batendo contra a minha cabeça. É por isso que eu queria tanto que você se tornasse amigo de todas. Ajudar todos a serem felizes juntos é a melhor coisa para mim. Mas acabei descobrindo outra coisa também. Ver você fazendo amigas e ficando próximo de todas no clube. Parece como se uma lança estivesse atravessando o meu coração. Ai, caralho. Ai, agora eu tô me sentindo culpada pra porra. Então é por isso. É por isso que eu decidi que o mundo só quer me torturar. Todos os caminhos levam a nada além de dor. Você está certa. Eu não entendo. Eu não entendo seus sentimentos, Sayori. Mas não precisa entender. Seja lá o que eu precise fazer para te ajudar a parar de sofrer. É isso que eu irei fazer. Não, Samus. Não há nada. Absolutamente nada. A única coisa que poderia ajudar é se tudo pudesse continuar como sempre foi. Mas eu fui egoísta. Eu finalmente te mostrei que pessoa horrível eu sou. Lágrimas escorrem do rosto de Sayori. Ai, tadinha. Fiz vocês juntar ao clube de literatura porque eu era egoísta. E fui punida pelo meu coração. Doendo de uma maneira que não conseguia entender. E agora você veio aqui e fiz vocês ferir também. Sou apenas fraca e egoísta. Isso é tudo que eu sou. E é por isso que irei aceitar essas punições. Porque mereço cada uma delas. Sem pensar, eu novamente agarrei os ombros de Sayori. Dessa vez eu a puxei para perto e a abracei com força. Ah, Samus. Sayori, não me importa se você se sente egoísta. Estou realmente feliz que você me convenceu a se juntar ao clube. Ver você todo dia já fez valer a pena. Se eu puder fazer amizade com o resto do clube, então isso é apenas um bônus. Mas por favor, nunca subestime o quanto eu me importo com você. Eu não pensaria de outra forma. Samus. Sayori não está me abraçando de volta. Apesar dos meus braços estarem em volta dela, os braços do Sayori permanecem parados ao lado de seu corpo. Ela começa a soluçar próximo ao meu ouvido. Não, não faça isso comigo. Por favor, não faça isso. Samus. Eu. Sayori mal consegue falar entre os seus soluços. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas tudo o que eu quero é que ela saiba o que me importa com ela. Se você tem o necessário para chamar a si mesma de egoísta, então você tem que me deixar ser egoísta também. Não importa o que seja necessário, vou descobrir o que precisa ser mudado. Farei esses sentimentos desaparecerem. E se tiver algo que você precisa que eu faça, então é melhor você me falar. Vou ficar furioso se você não fizer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Gentilmente, Sayori finalmente coloca seus braços em volta de mim. Eu não sei nada. Tudo é tão assustador. Não entendo nenhum dos meus sentimentos, Samus. O único momento quando não estou sentindo nada é quando estou sentindo dor. Mas seus abraços são tão quentes. E isso também é assustador. Sayori me solta. Ao fazer isso, eu solto também. O festival é amanhã. É. Vai ser divertido, não é? É. Que tal passarmos ele juntos? Hum? Ah. É o que eu quero. Prometo. Eu... Eu acho que seria legal. É. Sayori limpa os olhos. Se eu pudesse passar o dia todo aqui, eu faria. De todos os dias, logo hoje eu tinha que ter um compromisso. Talvez eu devesse cancelar. Não, não faça isso. Por favor, não. Se você fizesse isso, eu não te perdoaria. Mas... Está quase na hora de Yuri chegar na minha casa. Não quero ao menos vir junto e ajudar? Seria divertido. Para mim é surpresa, Yuri balança a cabeça. Sinto muito. Não sei se isso seria muito bom para mim hoje. Você entende, não é? Ah. É meio difícil intervenir completamente. Mas estou fazendo o meu melhor. Está tudo bem. Não se preocupe tanto comigo. Te vejo amanhã, tudo bem? Certo. Não vejo a hora. Gente, é basicamente isso mesmo. Só quem tem sabe como quer. Sabe como se sente. É bem pesado. Enfim. Digo adeus para Sayori e deixo a casa dela. No caminho para casa, continuo me sentindo desconfortável. Mas é difícil eu continuar pensando nisso quando a Yuri está prestes a chegar. Acho que Sayori está certa. Não devo me preocupar muito e com certeza iremos nos divertir muito amanhã. Eu deveria apenas me focar naquilo que está à minha frente. Ai meu Deus, não. Ao me aproximar de minha casa, vejo algo que me vai sentir em um momento de pânico. Yuri? Ah. Graças a Deus. Você chegou cedo. Sinto muito por não estar em casa. Você está esperando muito tempo? Não. Acabei de chegar. Mas comecei a ficar bem nervosa quando ninguém atendeu a campainha. Você poderia ter me enviado uma mensagem. Se eu soubesse, teria me apressado mais no caminho para casa. Ah, suponho que seja verdade. Eu não pensei nisso por algum motivo. Seria senso comum fazer isso, mas decidi ignorar. De qualquer forma, vamos entrar. Desde que você trouxe um monte de coisas. Isso mesmo. E você conseguiu encontrar tudo o que eu pedi para comprar também? Sim, quase tudo. Ao menos espero ter feito tudo certo. Tenho certeza que estará tudo bem. Leve Yuri para o meu quarto. A primeira coisa que ela faz é, curiosamente, olhar ao redor o que me deixa inquieto. Está tão limpo. Ha, ha. Eu limpei antes de você chegar, então. Isso foi muito atencioso da sua parte. Ah, não. Seria muito vergonhoso meu quarto estar em uma bagunça enquanto você estivesse aqui. Hum. Bem, eu gosto de limpar. Eu teria ajudado com prazer você a limpar. Hum. Seria ainda mais vergonhoso. Espera, não. Olha aí. Eu agarro o pulso da Yuri, a qual eu estava prestes a abrir. Uma gaveta na minha mesa. Ah, eu sinto muito. Eu não estava pensando direito por algum motivo. Eu estava só viajando. Tudo bem, tudo bem. Eu solto o pulso de Yuri. Ela coloca ambas as mãos firmemente em seu colo, com garantindo que não a perdesse de vista. Então, devemos começar? Ah, sim. Hum. Tem algumas coisas planejadas com as quais você pode ajudar. Decorações e outras melhorias para a atmosfera. Melhorias para a atmosfera? Você sabe? Luz, ambiente, velas aromatizadas. Ah, uau. Não sabia que você tinha planejado tanta coisa. É claro que sim. Eu quero ajudar a levar nosso convidado para um lugar distante. Embora muitos irão parar só por curiosidade. E pelos cupcakes, eu acho. Sou determinada a entregar uma experiência que irá deixá-los querendo mais. Isso é ótimo. É fácil esquecer que você é uma pessoa enérgica. Enérgica? Acho que essa é a melhor forma de descrever. Isso é uma coisa ruim? Não, nem um pouco. Na verdade, é algo que eu gosto de você. É mesmo? Isso me deixa aliviada. E meio que feliz. É, não precisa ficar ansiosa. Você pode relaxar um pouco. Relaxar? Eu trouxe algumas coisas para relaxar. Eu iria usá-las durante o evento de poesia. É mesmo? Como o quê? Vamos ver. Yuri revira sua bolsa. Ela tira algumas velas em um objeto cilíndrico de madeira. Eu fiz algumas compras no caminho para cá. Então tenho essas na minha bolsa. Eu planejava cobrir as janelas com papel preto e usar as velas para iluminar o quarto. Eu acho que seria incrível, não é? É, isso seria muito legal. Mas o que é aquela coisa de madeira? Ah, isso? É um difusor de óleos essenciais. Quão familiar você é com aromaterapia? Nem um pouco familiar. Ah, é mesmo? É uma das minhas contribuições favoritas para uma atmosfera positiva. Dependendo dos óleos ou ervas que você escolhe, você pode mudar o clima do próprio ar. Você pode até mesmo senti-lo se espalhar pelo seu corpo. Relaxamento, energia positiva, romance, reflexão. É quase como mágica. Yuri pega o cilíndro e pressiona o botão na parte de baixo. Dentro de momentos, um fino raio de vapor começa a escorrer através de um pequeno buraco na parte de cima. Uau, o cheiro é maravilhoso. Que tipo é esse? Esse é um óleo essencial de jasmin. Tem um cheiro doce e florido, não é? É uma boa forma de descrevê-lo. Eu escolhi jasmin para o evento porque proporciona mais do que relaxamento. Jasmine aumenta suas emoções e ajuda você a senti-las fluírem pelo seu corpo. Você se sente mais quente e o seu coração bate mais forte. Não acha que isso será perfeito para compartilhar nossos poemas? Parece adequado. Mas você parece saber bastante sobre isso, então vou confiar em sua opinião. Yuri sorriu gentilmente, claramente se divertindo. Ela novamente pega sua mochila e puxa vários carretéis de fita. Para que são esses? Bem, você comprou o papel de origami que eu pedi? Sim, estou com eles aqui. Não vamos usar o papel para fazer origamis. O que eu gostaria de fazer é escrever uma palavra diferente em cada papel. Precisamos de cerca de 100 deles. Sério? Então podemos prender o papel nas fitas para criar uma cortina para a porta. Não seria lindo? Também chamaria atenção nas pessoas que passarem pela sala. Pode fazer alguns quererem dar uma espiada lá dentro. Isso é realmente criativo. Não sabia que eu... Não sabia que você era tão boa nisso, Yuri. É mesmo? Bem, suponho que eu seja um pouco enérgica, como você tinha dito. Yuri ri com as bochechas vermelhas. É só eu ou ela fica mais relaxada quando estamos só nós dois? Ou talvez seja a animação que ela sente em compartilhar algo que gosta? Aqui está o seu marcador, Samus. Você pode escrever quaisquer palavras que desejar. Vou te ajudar quando terminar de cortar as fitas. Ah, tudo bem. Sentados no chão juntos, nós dois começamos a trabalhar. E cuidadosamente desenho uma palavra diferente em cada papel, fazendo o meu melhor para evitar uma péssima caligrafia. Yuri desenhou um longo pedaço de fita vermelha do tamanho desejado. Então ela pega sua bolsa novamente e puxa a faca de bolso. Hã? A faca é estranhamente bela. O cabo de prata possui um intricado padrão de ondas gravado nela. A própria lâmina é levemente tingida de azul. Essa não é uma faca de bolso qualquer. Parece bem chique. Ah, bem. Envergonhada, Yuri olha para o outro lado. O que foi? Você vai achar que é estranho. Seja lá o que for, não tem motivos para julgar. Cada um com a sua mania, certo? Se você prometer não estranhar... É, eu prometo. Tudo bem. A questão é, eu gosto de facas. Elas são tão bonitas. Não consigo evitar. Não sei como explicar. A combinação da artesanato e a sensação de perigo, talvez? O que estou dizendo? Por favor, não pense que sou estranha por causa disso. Você está rindo de mim. Não, não estou rindo de você. Só é engraçado como você fica nervosa quando compartilha algo. É bem... É uma coisa interessante de se gostar, eu acho. Mas eu acho que combina com você. Combina comigo? É, bem intenso. Além disso, é uma faca bem maneira, não posso negar. Ela é, não é mesmo? Yuri relava... Novamente. Gostaria de segurá-la? Claro, vou dar uma olhada. Yuri cuidadosamente me entrega a faca com o cabo virado para mim. Eu a pego e a vire em minhas mãos. Ela parece pesada e extremamente firme. Onde se consegue uma faca dessas? Curioso em quão afiada ela era, eu senti a ponta da faca como meu dedo indicador. Ai! Samus? Por que você fez isso? Não esperava que fosse tão afiada. Eu mal a toquei. É minha culpa. A ambulância está passando. Deveria ter avisado. Essa faca é extremamente afiada. Pode cortar a pele como se fosse papel. Ah, não! Uma pequena gota de sangue escorre pelo lado do meu dedo. Yuri pega minha mão e olha a ferida mais de perto. Ela olha fixamente para a ferida e fica lentidamente agitada. Se você estiver enjoada, eu vou lavar a ferida agora. Ah! Sem avisar... Sem avisar... Sem avisar, Yuri coloca meu dedo na boca e lambe a ferida. Sinto a língua dela se enrolar em meu dedo. Assustado e insistivelmente puxo minha mão de volta. Ah! Por favor, me perdoe. Eu não estava pensando direito. Eu... Yuri abaixa a cabeça. Seu rosto... Yuri! Essa foi a coisa mais vergonhosa que eu já fiz. Como pude fazer algo assim? Eu sinto muito, sinto muito. Ah! Claro, foi um pouco estranho e me pegou surpresa, mas... Acho que ela está tentando ajudar, certo? Yuri, acho que você está exagerando um pouco. Ela não rega a cabeça. Ela... Se ela não se recuperar disso pelo resto da tarde... Tudo bem, quer saber? Pode ser uma coisa estúpida de se fazer, mas vou fazer mesmo assim. Eu pego o dedo... O que está acontecendo? Samus, você acabou mesmo de fazer isso? Agora estamos quites. Yuri apenas olha para mim como se eu tivesse feito algo errado. Eu sabia que era uma péssima ideia. Se não fosse pelo aroma de óleo de jasmin, eu ia estar extremamente pesado agora. Você é tão estranho, Samus. Yuri ri timidamente. Ahn? Yuri me chamando de estranho? Não tenho resposta para isso. Onde você guarda seus curativos? Ah, na verdade, eu acho que não preciso de um. Foi um corte pequeno. Veja, já parou de sangrar. Estou vendo. Isso me deixa aliviada. A tensão rapidamente sobe. Nós retornamos às nossas atividades. Eu vejo a faca de Yuri cortar através da fita como se não fosse nada. Enquanto isso, continuo a fazer o progresso... Continuo a fazer o progresso com o papel. Continuo, continuo, enfim. Depois de terminar de colar o papel nas fitas, nós colocamos todos lado a lado. Ficou melhor do que eu esperava e vai ser bem eficiente como uma cortina para a porta. Ficou ótimo. Essa foi uma ótima ideia sua, Yuri. Ah, obrigada. Na verdade, eu só... É só algo que vi na internet. Está pronto para ir para a próxima tarefa? É, vamos lá. O que você tem em mente? Eu gostaria de criar um banner. Foi por isso que pedi para você comprar a tinta. Ah, é verdade. Um dos itens que Yuri me pediu para comprar era um kit de tinta gouache. Vamos precisar de cerca de seis copos de água para as tintas. Você se importa de buscar para nós? É claro que não. Seis copos de água. Voltem em um minuto. Muito obrigada. Ah, é só um pouco de água, está bom? Se você encher muitos copos, a gente vai ficar muito diluída. Então tá, né? Seguindo o conselho de Yuri, eu decido usar os copos de plástico pequeno do banheiro em vez de os de vidro. Eu os coloco em um prato para não cair nenhuma gota de tinta no chão. Então os levo para o meu quarto. Yuri? Sim. Ao entrar, vejo Yuri rapidamente abaixar a manga de sua camisa, colocando-a de volta por cima do braço. Ah, nada. Seu rosto está um pouco vermelho. Está muito quente aqui? Não, nem um pouco. Não tem nada errado, então. Vamos misturar as tintas. Ai, meu Deus. Já estou pensando um monte de merda. Yuri rapidamente me ignorou e começou a abrir as tintas, derramando nos copos. Então, achei que poderíamos fazer algo simples que ficasse legal. Eu gostaria de pintar o banner em degradê. Começando com as cores para o nascer do sol, depois para o pôr do sol e então à noite. Assim que secar, eu vou escrever uma citação inspiradora no banner. Podemos pendurá-la na parede e atrás do pódio na frente da classe. Ah, perfeito. O que você vai escrever? Bem, vai ser mais divertido surpreender você. Yuri sorri para mim. Se você diz... Após desenrolar o banner, Yuri e eu nos ajoelhamos em lados opostos para que não ficássemos no caminho um do outro. Yuri usa um pincel e adiciona pequenos pontos de diferentes cores por todo o banner para servir como um guia de cores para quando pintarmos. Isso me lembra do ensino fundamental. Pintar um banner com tinta guache parece muito com os projetos da aula de arte que tínhamos antes. É relaxante. Ah, sinto muito que isso pareça tão infantil. Não, não quis dizer isso. É divertido, sabe? Sim. É divertido. Fico feliz que você também se sinta desse jeito. Yuri para de pintar por um momento pensando em silêncio. Para mim, eu não preciso sair e fazer coisas malucas para me divertir. Na verdade, eu geralmente nem quero fazer isso. Eu gosto quando eu posso passar um tempo com outra pessoa, mesmo que for algo simples, como fazer uma leitura. Nem mesmo importa se não conversamos muito. Só em ter um amigo ao meu lado deixa as coisas um pouco melhores. Acho que só é preciso isso para me deixar feliz. É mesmo? Mesmo que Yuri e eu sejamos bem diferentes, eu entendo como ela se sente. E me sinto da mesma forma sobre coisas como animes e games, onde simplesmente compartilhar a experiência com alguém me deixa feliz. Acho que me sinto da mesma forma. Yuri sorriu gentilmente. Sabia que você entenderia. Yuri se inclina sobre o banner para pegar um pincel ainda não usado. Mas me movo ao mesmo tempo fazendo a minha cabeça bater na dela. Sinto muito. Yuri se afasta e eu rapidamente vejo as minhas mãos surpresas. Está ferida? Não, não estou ferida. Acabei me assustando, só isso. Sinto muito, eu deveria ter pedido para você pegar para mim. Não é sua culpa. Ah, o seu rosto. Há pingos de tinta no rosto e pescoço de Yuri. Tem algo no meu rosto? É, eu acidentalmente derrubei tinta em você, gente. Do céu, meu Deus. Sinto muito, é minha culpa. Eu vou pegar uma toalha. Corro e pego uma toalha pequena, então eu me desço com água quente. Retorno para o meu quarto e me ajoelho novamente na frente dela. Então tá, né? Algo errado? Está quente, eu só não esperava por isso. Sinto muito. Eu não queria usar água gelada. Tendo terminado, comecei a puxar a minha mão. Mas Yuri de repente segurou o meu pulso. Espera. Só mais um pouco. É muito bom. Continuo mantendo a minha mão contra o pescoço de Yuri. Ela olha em meus olhos. É uma expressão intensa que eu reconheço de quando ela leu seus livros. Quase como se ela estivesse perdida em um transe. Envolvida em seus próprios pensamentos. Ela respira gentilmente, em parte, através de seus lábios levemente separados. O que está acontecendo? É o aroma do óleo de Jasmine que está dando essa sensação de tontura? Os dedos gentis de Yuri em volta do meu pulso mandam uma sensação de formigamento através do meu braço. E de repente o rosto dela parece estar mais próximo do meu do que estava apenas alguns segundos atrás. Ah! Yuri lentamente retrocede. Sinto muito. Tenho me sentindo um pouco tonta hoje. Eu não queria acabar viajando. Está tudo bem. A gente nunca consegue nem dar um beijinho. O momento terminou tão rápido quanto começou. Yuri pega o seu pincel novamente, mas seus movimentos parecem desajeitados, como se fossem capazes de focar. Eu permaneço em silêncio, forçado a ignorar o evento que havia acabado de acontecer. Hesitando, eu pego meu próprio pincel e continuo seguindo o exemplo de Yuri. Isso deve bastar. Eu termino de preencher o céu noturno com pontos brancos que se parecem com estrelas. Olhando para o banner como um todo, ficou muito bonito e natural. Acho que ficou melhor do que eu esperava. Estou realmente feliz com os resultados. É, eu também. Você vai adicionar as letras agora? Ah, ainda não. Precisa secar primeiro. É verdade. Mas isso não vai demorar um pouco? Bem, talvez seja melhor deixá-la aqui. Então amanhã de manhã você o leva. Posso fazer as letras na sala de aula antes do nosso evento começar. Você não se importa? Sem problemas. Maravilha. Nesse caso, acho que não tem mais nada para fazermos aqui. Ufa. Hahaha. Você diz isso como se estivesse feliz que acabou. Eu estava errada em acreditar que você estava ao menos se divertindo um pouco? Não, não é isso. Eu só estou feliz que conseguimos terminar tudo. Entendo. Eu também estou. Eu estava um pouco preocupada com o horário. Preciso começar a fazer o jantar em breve. Ah, então você não pode ficar mais um pouco? Eu estava secretamente esperando que tivéssemos tempo extra após terminar o trabalho. Bem, Yuri pensa em silêncio. Eu acho que seria muita irresponsabilidade minha ficar muito tempo. Sinto muito. Eu também esperava que tivéssemos mais tempo. É provavelmente minha culpa. Me desculpe por trabalhar tão devagar. Não, não é sua culpa. E o importante é que conseguimos terminar tudo, certo? É. Então, eu não deveria ficar desapontada. Juntando todas as coisas, Yuri parece estar um pouco desanimada. Eu entendo o porquê. Parece que ela raramente tem a oportunidade de passar tempo com amigos em um ambiente relaxado. Mas isso não significa que essa precise ser a última vez. Quando Yuri termina de arrumar as suas coisas, eu a levo até a porta da frente. Muito obrigada por me convidar para vir aqui hoje. Sem problemas. Estou feliz que pude ajudar. Só me avisar se tiver outra coisa que você precise e que eu leve amanhã. Eu avisarei. Bem, então. Yuri fica nervosa. Acho que te vejo amanhã. Espera. Eu meio que disse isso sem pensar. Sobre hoje? Tudo bem não termos tido tanto tempo quanto queríamos. Porque podemos fazer isso novamente. Sempre que você quiser, você pode vir aqui. Ou podemos sair para algum lugar. Ah, esqueci que você não gosta muito de sair. Enquanto eu tropeço nas palavras, Yuri simplesmente sorri timidamente. De qualquer forma, você sabe o que estou querendo dizer, então? Você é muito atencioso, Samus. Yuri se aproxima de mim. Então aperta brevemente a minha mão. Ai, que susto, caralho. Eu gosto de ser sem você. Bem, quando eu vou responder a isso? Mas não tive sequer tempo para isso. E quando Yuri, de repente, pulou para trás. Sayori? Hã? Fudeu. A menina já está na pior fase da vida dela. Oi, Samus. Sayori? Agora há pouco não estávamos. Hehe, está tudo bem, Samus. Só passei para dizer um oi. Hum. Bem, é bom ver você. Sinto muito, mas já estou de saída. É sério? É uma pena. Sinto muito. Mas vamos estar todos juntos no festival amanhã. Amanhã, então. Então está tudo bem, certo? É claro. Sayori sorri junto. Sim, então vejo vocês amanhã. Claro, nossa. Claramente envergonhada, Yuri sai correndo. Sayori assina para ela. Sayori, achei que você não queria vir hoje. Hã? Bem, tentei ficar no meu quarto, mas minha imaginação estava sendo bem cruel comigo. Então tive que vir aqui e ver por mim mesma. Ver o quê? Do que você está falando? Você sabe de como você estava se divertindo com a Yuri. E com o próximo você ficou dela. Isso me deixa muito feliz. Ai, ela está com os olhos cheios de lágrima. Que você tenha feito amigas tão boas. Isso é tudo que importa para mim. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Sayori. Isso é tudo que importa para mim. Por que estou me sentindo assim, Samus? Eu deveria estar feliz por você. Por que parece que meu coração está sendo cortado ao meio? Dói tanto. Dói tanto. Tudo dói? Pera aí. É, tudo dói tanto. Seria bem melhor se eu pudesse simplesmente desaparecer. Sayori, não diga isso. É verdade, Samus. Se eu não estivesse aqui, então você não precisaria gastar a sua simpatia comigo. Você não teria que me aguentar sendo egoísta. Mônica estava certa. Eu deveria só... Mônica? Mônica estava certa sobre o quê? Sayori, o que eu disse antes é verdade. Não vou deixar isso continuar. Me importar assim com você não é um fardo tão grande quanto a sua mente está fazendo parecer. É algo que me deixa feliz. É algo que eu não trocaria por nada. Então, mesmo que leve a vida toda, eu estarei ao seu lado até que você não sinta mais dor. Mas... Sayori vira o rosto. Eu coloco uma mão no ombro dela para tranquilizá-la. Estou assustada, Samus. Estou mesmo assustada. Do que você tem medo, Sayori? Tenho medo de que... Talvez eu goste mais de você do que você gosta de mim. Ai, puta merda. Já era de se esperar, né? Mas, enfim. É sempre difícil. É verdade, não é? Eu fui fraca e comecei a gostar muito de você. Eu fiz isso comigo mesma. Samus, eu gosto tanto de você que quero morrer. Pode parar! Nunca! Nunca, nunca faça isso. É assim que eu me sinto. E... Já chega, Sayori. Não quero que você se machuque mais. Eu deslizo minha mão pelo braço de Sayori e aperto a sua mão. Se lembra de como eu disse que sempre serei o que é melhor para você? Você ainda acredita em mim? Calada, Sayori assina com a cabeça. Mesmo que você não entenda todos os seus próprios sentimentos, eu sei do que você mais precisa agora. E é isso que eu irei dar para você. Gente... Eu não sei o que eu faço. Se eu disser que eu amo, ela vai interpretar errado. É óbvio, a gente fala te amo para amigos também, mas ela vai interpretar errado. Você sempre será minha amiga mais querida. O que você mais precisa é que as coisas sejam como sempre foram. Mônica me disse a verdade. Ela me disse como você parecia mais feliz depois que me juntei ao clube. Sei que você está enfrentando alguns sentimentos bem difíceis no momento, mas... Por favor, confie em mim. Eu sei o que é melhor e o que te fará feliz no fim. Eu prometo que ajudaria a fazer as coisas voltarem ao que eram. Eu... Eu entendo. Sayori força um sorriso com uma expressão incrivelmente dolorosa. Ha ha ha. Essa é a sensação de ser esfaqueada no peito? Eu deveria escrever um poema sobre isso. Sayori. Está tudo bem. Essa é apenas a minha punição. Se lembra? Por ser egoísta. Então, por favor. Por favor, não se preocupe com esses sentimentos estúpidos. Sei que você está certo. Eu sabia esse tempo todo que não havia felicidade por esse caminho. Foi por isso que eu vim até aqui. Só para obter a resposta que eu precisava ouvir. E quanto à outra? Você também está certa de que eu só quero que tudo volte a ser do jeito que era. Eu percebi isso agora. Você realmente me conhece melhor do que qualquer um, Sonos. Vou confiar em você com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o sorriso de Sayori finalmente se desfaz. De repente, ela se vira e cai de joelhos. Agarrando a cabeça com as mãos, ela grita o mais alto que pode. Estou tão chocada que não sei como reagir. Sayori olha sobre o meu ombro e me dá mais um sorriso fraco antes de se virar e sair correndo. Sayori! Sou deixada e impotente de pé na frente da minha casa. Por que estou me sentindo tão horrível sobre isso? Não há mais nada que eu poderia ter feito. O máximo que eu posso fazer é dar suporte para Sayori através dos seus sentimentos e ajudá-la no caminho correto. Mas estou tendo tanta dificuldade em entender os sentimentos de Sayori quanto ela. Embora eu possa confortá-la, continuo imaginando se eu deveria estar fazendo algo mais ou algo diferente. Sei que esses pensamentos continuarão a me atormentar até que as coisas estejam de volta do jeito que eram. Vou dar tudo de mim. Sayori será sempre minha amiga mais querida. E eu faria o que eu preciso para colocar um sorriso em seu rosto todos os dias. É o dia do festival. De todos os dias eu esperava que seria esse no qual eu iria caminhar com Sayori para a escola, mas Sayori não está atendendo o telefone. Eu pensei em ir na casa dela acordá-la, mas decidi que seria um pouco exagerado. Enquanto isso as preparações para o evento devem estar quase completas. O banner que Yuri e eu pintamos já secou e eu gentilmente o enrolei para levar comigo. Ela me enviou uma mensagem agradável me lembrando de não esquecer nada e eu a tranquilizei. O engraçado é que provavelmente me sinto da mesma forma que Natsuki quanto ao evento. Não vejo a hora dele terminar para que eu possa passar o tempo com a Sayori e a Yuri no festival. Mas conhecendo a Mônica, tenho certeza que o evento também será ótimo. Samus. Gente, eu vou terminar esse episódio por aqui. Ai, já está começando a ficar pesado, né? Mas assim, estou bem, estou ótima para gravar, tá bom? Gente, é sempre muito importante... Eu vou até tirar aqui para ficar mais sério o negócio, né? Deixa eu salvar. É sempre muito, muito, muito importante que vocês cuidem da saúde mental de vocês, tá? Então, se vocês assistiram esse jogo até aqui e nessa parte vocês já começaram a se sentir muito mal, absurdamente mal, não assistam mais, tá bom, gente? Esse jogo tem muito gatilho para as pessoas que têm depressão e ansiedade. Vocês sabem. Algumas pessoas podem não saber, mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, porém eu sou uma pessoa que eu me trato. Eu tomo remédios para isso todos os dias. Eu me cuido certinho. Eu vou no meu psiquiatra certinho. Então, assim, gente, tá? Por favor, cuidem da saúde mental de vocês. Se vocês gostaram de mais um episódio de DocDoc Literature Club, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E, gente, me segue nas redes sociais, tá bom? Estou sempre conversando com vocês por lá. Twitter, principalmente, tá? O Twitter e o Instagram aqui embaixo na descrição. Compartilha esse vídeo com um amigo também. Chama ele para assistir, tá? Contanto que ele tenha a saúde mental dele em dia, tá bom? Então, leiam a descrição aqui para saber também as restrições sobre esse jogo e mais informações sobre o canal também, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!